Agora a questãozinha bonita, hein? Olha só, essa questão envolve circuito em série e paralelo, ok? O que você tem que saber aqui? Você tem que anotar. Circuito em série é uma lâmpada ao lado da outra, assim, certo? Uma emendada na outra. Aí a corrente é a mesma. Por exemplo, se é 10A, é 10A para todo mundo. Se é 2A, é 2A para todo mundo. Então, a corrente é o quê? A mesma. Fechou? Beleza. No circuito em série, a tensão se divide. Por exemplo, se a tensão é 20, aí for 5, cada um vai ficar com 4. Se for tudo igual, né? Se for diferente, uma vai ficar com 4, outra vai ficar com 6. No final, soma tudo e dá 20 de novo. É um exemplo que eu estou dando aqui, valores, tá? Então, no circuito em série, o quê? A corrente é a mesma e a tensão se divide. Isso aí você tem que guardar. Já o circuito em paralelo, o quê que acontece? É o contrário. A tensão é a mesma. Todas as lâmpadas ligadas, a mesma tensão. E a corrente se divide. Por exemplo, na nossa casa, o circuito é em paralelo. Está tudo na nossa casa ligado o quê? Se for na sua região, a minha região é 110. Está tudo ligado 110. A corrente que se divide aqui em casa, certo? Agora, no circuito em série, não. A corrente é a mesma e a tensão se divide. Então, de posse desse conceito aqui, vamos ver isso daqui. As aves são muito sensíveis às variações de temperatura, sendo comum a utilização de aquecedores para estabilizar a temperatura em granjas. Uma pessoa pretende utilizar lâmpadas incandescentes de 110 volts por 150 watts em uma rede de 220 para substituir provisoriamente o aquecimento a gás de 600 watts de sua granja. A tensão da rede é aplicada entre os pontos A e B do circuito montado. O circuito pode montar para cumprir o objetivo representado? Ah, ele quer saber falar assim. O circuito que ele pode montar para cumprir o objetivo representado? Ah, ele deu os circuitos aqui. Qual desses que ele pode montar que não vai comprometer, vai para apresentar o mesmo que o gás? É isso que ele quer. Bom, vamos lá. Vou analisar um por um para você entender. Nós temos 220. Esse circuito aqui é em série, gente. Se está em série, a tensão é dividida. Então, divide isso aqui por 4. São tudo iguais, então é 4. Então, isso aqui fica com o quê? 55 volts. 55 volts. 55 volts. 55 volts. Certo? Então, todo mundo aqui vai ficar com 55 volts. Vai ligar, gente? Olha aqui, ó. As lâmpadas só ligam o quê? Em 110 e 150 watts. Aqui, ó, 110. Então, a metade. Então, essas lâmpadas daqui não vão ligar. Então, não pode ser esse circuito. Bom, vamos ver esse daqui, ó. Agora, nós temos um circuito em série e paralelo. Tudo aqui, ó. O que está em paralelo? Esse lado aqui, essas lâmpadas de baixo estão em paralelo com esse daqui. E essas no meio aqui estão em série. Então, esses 220, quer ver? Estão aqui, ó. Aqui é 220 e 220. Mas aqui elas vão dividir. Aqui vai ficar com 110 volts. Porque estão em série, ó. 110 volts. Aqui embaixo, 110 volts. 110 volts. Beleza? Então, aqui, ó. Essa lâmpada vai ser ligada a 110 volts. Opa, vai dar. Certinho. Não é isso? Então, esse circuito aqui está ok. Essas daqui, gente, ó. A corrente sai daqui. E é a mesma. Esse circuito está todo em série. Esse aqui é igual a quem? Igual a. O circuito A está todo mundo com quem? 55 volts. Então, não vai. E essas daqui? Está todo mundo ligado em quê? 220 volts. Por quê? Está tudo em paralelo, gente, ó. Esse aqui está tudo, 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 tudo em paralelo. Tudo ligado 220. Vai ligar? Não, gente, ó. Se você ligar 110 em 220, a lâmpada vai pocar. Então, não vai rolar. Então, a única resposta que pode ser aqui é essa ligação aqui, ó. A letra B. Então, a resposta aqui é letra B. Beleza? Estudem. Aqui no canal temos o vídeo de circuito em série e circuito em paralelo, que é muito importante para você fazer essa prova do em seja, tá? Então, não é muito difícil. Você não precisa fazer muita conta. Basta você entender também o conceito, tá? Quando que é série, quando é paralelo, quando que divide e quando não divide. E quem que divide? Quando é corrente, quando é tensão. Então, é isso que você tinha que saber aqui. Bom, beleza? 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 Beleza?